Presidente do Mar, eu gostaria de um mínimo da sua atenção. Atenção de todos os vereadores, por favor. Sérgio dos vereadores, vereadoras, todos vocês estão conscientes, viu Paulo Vitor? São conscientes sobre o que eu vinha falando no ano 2017, 2018, sobre a fundação do Guarda Libertadores. Pesquisamos, criamos a lei para a fundação. Então, comemoramos os 99 anos, cheguei aqui nessa casa, pedi o apoio de todos os vereadores que lá foram votados ou não. Que a festa não era do centro-governo, a festa era da população, é da comunidade. O que aconteceu? Marcamos a festa para o dia 25 de maio de 2018, que é o Centenário da Liberdade, 100 anos. Fui, na Brisa Urbana, tirar uma licença, em nome do vereador César Rubio. O que aconteceu? Me deram a licença. Depois, fiz uma visita ao senhor Azambuja, ele me falou que minha licença não existia mais, que tinha uma outra licença. Agora, por que dessa licença? Alguns políticos, alguns, com um peso maior que o nosso, que nós somos moradores da Liberdade, o Rio, tiveram mais peso do que eu, dentro da Brisa Urbana. Chegaram, deram a entrada, olha o dia que eles deram a entrada no protocolo da Frente Urbana. 4 de abril. 4 de abril. A nossa, 25 de março. Olha a numeração da minha autorização. 573. Olha a numeração da outra autorização. 624. Quase 100 números a mais. Quando eu fui falar, retornei para falar com a Azambuja, eu encostei no protocolo e perguntei qual foi a data dessa licença aqui, que foi protocolada lá no protocolo da Brisa Urbana. Aqui no documento, tem 7 de março. Quer dizer, antes da minha. Mas, na real, o protocolo da outra licença é 4 de abril. Quer dizer, falsificaram a licença. A assinatura do super-ITP de alguma, da minha. A assinatura do adjunto é outra. Documento altamente falsificado. Agora, para que isso? Para querer derrubar o Sérgio Almeida? Para querer acabar com a festa? Vocês não estão acabando com o Sérgio Almeida, vocês não estão acabando com a festa da liberdade. A festa de todos nós. Eu vim nessa casa aqui pedir apoio. De todos nós. Todos os vereadores eu pedi o apoio. Eu não queria festa para o Sérgio Almeida. Eu queria festa para a comunidade comemorar os 100 anos. Agora, eu acho que isso aqui é crime. Eu não sei se cabe uma CPI ou não. Espero que alguns vereadores me apoiem nessa decisão aqui desse crime. Olha, se fizeram esse crime com o vereador Sérgio Almeida, imagina um cidadão mais de mil. Imagina, é preciso usar dessa artimanha, dessa artimanha maliciosa para obter sucesso em alguma coisa? Olha, por mais do que ninguém, presidente, Deus estava em seu nome. Maior do que Deus, ninguém. Vocês não fizeram mal para o Sérgio Almeida, vocês não estão fazendo mal para o Sérgio Almeida. Vocês estão fazendo mal para si próprio. Porque maior do que Deus, ninguém. Maior do que Deus, ninguém. Então eu acho que isso aqui furtaram as nossas ideias. Isso é um tipo de furtos ideais da comunidade. Quero se beneficiar fazendo festa aqui, festa ali. E outro detalhe. Por que a minha festa, a minha autorização foi caçada? Por quê? Porque tem uma ação social na liberdade. Nós temos um colégio, dois colégios que estão muito grandes. Mara e Greaza. Que tem mais de 20 salas. Tem estado do Pará. Não ia atrapalhar em nada. E fizeram duas ações sociais. Olha, o único colégio. Nisso é o momento que fizeram duas ações sociais. Que menos de uma semana. Fizeram agora. No domingo. E vão fazer outra no sábado. Agora para quê? Boa ideia? Ótima. Ótima ideia. Quem dera que todos os barcos tivessem duas ações sociais por semana. Né, professora Fátima? Quem dera. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é tirar o foco. O foco da licença, da festa. Que a verdadeira comunidade da liberdade iria fazer. Agora entra um oportunista. Que só entra na liberdade em quatro anos. Que não tem um trabalho social na liberdade. Não tem um trabalho social na liberdade. Já foram vereadores. Já foram deputados. Eu pergunto. Qual o trabalho social que alguém tem na liberdade? Que disse, senhor Sérgio Almeida. Quem? O certo era nos unir. Mostrar uma coisa boa para as comunidades. Que eles precisam da gente. Não é que nos vêm usar nisquimês. Isso chama-se nisquimês. Eu não vou usar o outro para laver no mais vulgar. Porque eu fui representado. Não foi para isso. Foi para representar a altura da nossa comunidade. Mas foi coisa de pequeno. Coisa nojita. Isso não se faz. Tramar os nitrais no balcão. Para derrubar. Calcificar. Uma licença. Para benedito. Hoje o verão para não fazer uma festa. Para eu ser beneficiado. Lá nos votos. Tchau. Tchau. Tchau.